Boa tarde a todos. Devia dizer inconstitucional a apresentação só com 15 minutos. Eu concluí o mestrado em dezembro passado e este projeto que vos vou mostrar hoje foi feito no âmbito desse mestrado. A data de validade do meu cartão de estudante ainda está em dia, o que é ótimo para os descontos dos bilhetes de cinema e quando o prazo de validade terminar vão-me inscrever no doutoramento. O meu projeto chama-se Plataforma de Filmes com Sequências Aleatórias, a Organic Film, e vou passar à apresentação. Cena 3, investigação. Portanto, os primeiros filmes de cinema não tinham montagem. Eram constituídos por um plano único e fixo e normalmente apresentavam situações do quotidiano e com uma duração de mais ou menos um minuto, que era a duração de uma bobina de filme. Este registro, por se limitar a imitar a percepção do real, rapidamente perdeu o encanto inicial. A primeira montagem data de 1896, pelas mãos de Louise Lumière, com o filme Demolição de um Muro. Este filme mostra-nos um muro a ser derrubado, seguido do mesmo plano invertido, ou seja, o muro a reconstruir-se. E, embora ainda se tratasse de uma montagem rudimentar, ficava já estabelecida uma ligação lógica entre dois planos. Mas é através de pioneiros como o Griffith e o Porter que se dão os primeiros passos na montagem de significação, com recurso a diferentes planos e diferentes ângulos de filmagem. Estes compreenderam o verdadeiro potencial da montagem de significação com recurso a diferentes planos e diferentes ângulos, o que iria criar elementos que distanciaram o cinema do teatro e da literatura. Na Rússia, Lev Kuletschov, Dziga Vertov e Serge Eisenstein faziam experiências com associação de imagens. Lev Kuletschov concluiu numa das suas experiências que a significação de uma sequência de imagens depende da interpretação subjetiva do espectador. A sua experiência consistia em alternar um plano fixo do rosto inexpressivo de um ator com outros planos, uma criança num caixão, um prato de sopa e uma mulher deitada num divão. O espectador atribuía à primeira sequência de imagens a sensação de tristeza, à segunda fome e à terceira desejo, embora se tratasse sempre do mesmo rosto do ator. Efetivamente, os espectadores traziam as suas reações emocionais para a sequência de imagens e atribuíam os seus próprios sentimentos ao rosto do ator. Independentemente da tecnologia utilizada, a montagem terá sempre um papel determinante na significação e estruturação de um filme. O aleatório já foi largamente estudado, sobretudo na matemática. Nas últimas décadas, vários artistas fizeram a utilização do aleatório nos processos criativos, na pintura, na música, na literatura, por aí fora. Na pintura, existem três áreas principais que fazem uso de processos aleatórios na criação das obras, o expressionismo abstrato, o novo realismo e os artistas que utilizam os computadores nos seus processos criativos. Jackson Pollock foi um dos pioneiros do expressionismo abstrato através das pinturas em movimento. As telas eram estendidas no chão, a tinta atirada com gestos coreografados, e, embora o resultado não seja completamente aleatório, pois existe sempre uma intenção no atirar da tinta, o resultado da mancha é imprevisível, ao contrário do contacto direto do pincel com a tela. O novo realismo caracteriza-se pela utilização de objetos do quotidiano nas obras. Daniel Spuerri criou quadros em que utilizava objetos que encontrava em cima das mesas do café e utilizava-os exatamente na mesma posição em que os tinha encontrado. Também Yves Klein interessou-se pelo aleatório. Numa das suas experiências, ele conduziu um carro à chuva com a tela presa no tejadilho para gravar o efeito da chuva. Marta Gabriel criou um projeto chamado Locative Painting, que é um site que utiliza processos generativos com base na localização geográfica dos utilizadores. Os utilizadores introduzem o código postal e o tipo de traço pretendido e recebem via SMS ou e-mail uma tela, que é o resultado da participação cruzada de vários utilizadores em simultâneo na internet. Joshua Davis é atualmente uma referência na utilização de computadores na pintura. Ele cria os seus próprios algoritmos. Nesses algoritmos são definidos as telas, as paletas de cores, o tipo de traço pretendido, e todos os anos ele altera esse algoritmo, criando estilos novos. Na música, o aleatório pode ser ao nível da escrita, da partitura ou da sua interpretação. Existem várias formas de criar o aleatório. Pode ser baralhos de cartas, dados, cálculos matemáticos, trechos em branco, trechos alternativos. No caso dos trechos em branco, os executantes preenchem os trechos através de improvisação, tornando-se coautores da música. No caso dos trechos alternativos, o executante escolhe livremente a sequência a dar a cada uma das partes da partitura, tornando-a sempre diferente em cada audição. John Cage utiliza vários instrumentos musicais na criação de música aleatória, como por exemplo o rádio. Ele aproveita o fator aleatório de um determinado som que está a dar num determinado dia e hora numa determinada estação. Assim, o rádio torna-se um instrumento de composição musical aleatória para ele. Em 1961, Raymond Cunhau criou um livro com apenas 10 páginas. Portanto, o livro chama-se 100 mil milhões de poemas. Com apenas 10 páginas. Cada página é um soneto. Cada página está dividida em 14 tiras horizontais e cabe ao leitor fazer novos sonetos pela combinação dos versos, podendo chegar a 100 mil milhões de poemas possíveis. Júlio Cortazar publicou um livro chamado Rayuela com 155 capítulos. Estes capítulos podem ser lidos de uma forma sequencial, podem ser lidos por uma outra forma que o autor sugere, ou podem ainda ser lidos pela sequência que nós quisermos. Assim, consoante a sequência que nós escolhermos, temos um significado diferente para o mesmo texto. José Carlos Fernandes, autor e ilustrador de banda desenhada, publicou um livro chamado A Última Obra Prima da Aronze Labodes, que é um livro que está fisicamente dividido em duas partes, uma parte com texto e uma parte com imagem. E nós podemos abrir o livro em qualquer parte do texto e combiná-lo com qualquer parte de imagem. O que torna este livro num livro-jogo, interativo, à semelhança dos 100 mil milhões de poemas. Na arquitetura, Luc Ogridesiak e Zoop Rillinger utilizam algoritmos computacionais para criar formas e linhas aleatórias. Um dos exemplos de um projeto que utiliza esse tipo de formas criadas por eles é a Casa Galeria, que tem uma estrutura metálica que sugere o prolongamento da árvore que se encontra na rua. No cinema, o aleatório normalmente é utilizado na montagem. Assim, em vez de termos uma sequência linear, filmica, convencional, passamos a ter um conjunto de mosaicos que podem ser combinados de diversas formas. Em 1959, Charles Eames projetou um filme em sete ecrãs, em simultâneo, cabendo ao espectador o papel da montagem aleatória através do ecrã que queria escolher. Cena 1. Introdução. Os computadores e as redes web vieram a alterar a forma como as pessoas se relacionam com a informação e o conhecimento. Isto veio trazer novas linguagens e, sobretudo, novas formas de interação. Embora a interação não seja propriamente uma novidade, os sistemas informáticos vieram potenciar fortemente esse fator. Também o aleatório, já largamente utilizado na criação artística, beneficia de um alargamento nas possibilidades que só o cálculo computacional permite. É nestas possibilidades que assente este projeto que pretende, de uma forma experimental, pesquisar novas formas de visualização fílmica, utilizando a interatividade, em conjunto com a aleatória data programada, num contexto de partilha em rede. Foi um prazer estar aqui convosco hoje. Muito obrigado. Cena 4. O projeto. Neste projeto, o utilizador é convidado a participar com a contribuição de conteúdos, carregando filmes, e também a interagir adicionando pontos de corte que resultarão posteriormente na montagem orgânica. Os cortes ficam guardados numa base de dados para que a plataforma possa gerir a sequência do filme com base nos cortes definidos pelos autores. A plataforma apresenta as cenas do filme de uma forma aleatória, recorrendo para isso a um algoritmo computacional. Do fator aleatório resulta uma sequência fílmica que nos apresenta ou poderá apresentar significados diferentes. Assim, cada filme é muitos filmes. Cena 2. Caracterização e definição do projeto. O orgânico filme é um projeto experimental que apresenta numa plataforma online filmes com sequência aleatória. Os filmes são carregados e divididos em segmentos pelos utilizadores. A plataforma controla, através de instruções computacionais, a sequência a dar ao filme em cada visualização. O projeto orgânico filme utiliza comunicação entre três sistemas de programação. A linguagem ActionScript 3, na qual é desenvolvida a interface da plataforma, o MySQL, onde são carregadas e manipuladas as bases de dados, e o PHP, que faz a ligação entre a interface e as bases de dados. A plataforma fica alojada num servidor, bem como os filmes carregados pelos utilizadores. Cena 5. Conclusão. O aleatório pode contribuir conceptual e esteticamente na geração de uma obra, contudo trata-se sempre de uma aleatoriedade controlada, pois é o autor que dita as suas regras. O projeto orgânico filme procura novas formas e possibilidades de visualização de filmes, não seguindo, portanto, a linearidade da montagem fílmica convencional. O utilizador, mesmo que não seja autor do filme, passa a ser co-autor nesta experiência, com um papel ativo na edição. O fator aleatório deixa a obra em aberto e apresenta-nos uma sequência fílmica diferente em cada visualização. Um filme é muitos filmes. E cada sequência apresentada leva-nos a leituras diferentes sobre o mesmo conjunto de imagens. Obrigada. Aplausos Obrigada.